O que é a página? De novo, a feira vai ser dentro da Exoficiaria no dia 8 e 9 de setembro, tá? E que as inscrições gratuitas para quem é do setor e para quem quer virar padeiro artesanal estão abertas no eipca20.com.br, tá? Nosso Instagram, para quem quiser seguir, ele é o Instagram, é o arroba eipcaexpo e o Facebook vai ser eipcaexpo. Por enquanto, é esse aqui, encontro padeiros, tá? Mas a gente está mudando isso para ficar todo padrão. Então, sem enrolar muito, porque nós temos pouco tempo, já que o papo vai ser bom e as pessoas são boas, e deixa eu apresentar, aliás, não vou apresentar. Boa tarde, Rosivaldo. Boa tarde, Johannes. Boa tarde. Vamos começar com o Johannes. Johannes, por favor, se apresente. O Johannes é o responsável pelo Innovation Center na Puratos, tá? Mas ele vai, nós vamos falar hoje sobre panificação e ele vai contar a história dele, tá? Johannes, por favor, se apresenta. E, Rosivaldo, vamos conversar com ele. Maravilha. Bom, primeiramente, queria agradecer a oportunidade de estar com vocês nessa live e dizer que é uma honra muito grande, né? O Rosivaldo é um grande apaixonado pela panificação, participou de um campeonato, estou muito lisonjeado em participar com vocês nesse momento. Meu nome é Johannes Bozzi, sou gerente, né? Sou responsável pelo Innovation Center, que é um departamento responsável pela criação de novas receitas, que é a aplicação de misturas no mercado, ou seja, é um departamento que está no centro da Puratos, da importância e da relevância que ele tem, porque ele não só serve para treinar clientes e consumidores e artesães, de todas as maneiras, né? Panificação geológica, mas também para desenvolver novas ideias, novos conceitos, com arte, com o nosso departamento de desenvolvimento. Então, essa é a função que eu tenho dentro da curação. Legal. Rosivaldo, ele é todo seu. Bom, muito boa tarde a todos aí mais uma vez. Johannes, muito honrado pela tua presença aí. Obrigado de coração por ter aceitado o nosso convite, tá? Dizer que você é um exemplo para muita gente aqui, inclusive para mim, é um cara que eu já acompanho há um tempo o trabalho seu aí. E muito legal, muito bom mesmo ter a tua presença aqui hoje conosco, tá? Seja bem-vindo, né? Obrigado, Jairo. Obrigado, Patrícia e Gabriel, como sempre. Sempre agradecer, porque sem eles aqui eu não consigo fazer basicamente nada, né? Como diz, né? Agora é o seguinte, o que eu queria dizer para você, Johannes, é o seguinte. A nossa missão aqui é a gente conseguir passar para os nossos espectadores, nossos amigos aí, inovações da panificação artesanal, soluções e saber se qualquer pessoa pode fazer o pão artesanal, saber se a gente está no caminho certo, se a gente consegue fazer isso. Qual que é a nossa... Qual que é a tua ideia aí para a gente entrar nesse trabalho aí, que é tão importante, que é a panificação artesanal, uma vez que ela está sendo muito explorada mundo afora, é um boom que está acontecendo, né? Na verdade, não é só no Brasil, é no mundo todo. O que você tem para nós aí a respeito da panificação artesanal especificamente, Johannes, com a sua experiência aí de mercado nacional e internacional também? É, bem como você mesmo disse, Rosvaldo, esse boom que vem acontecendo na panificação, ele não é só uma coisa nacional, uma coisa internacional também, inclusive países que já, né, que são... Na questão de panificação são muito já bem conceituados, eles estão redescobrindo alguns pontos que impulsionaram a panificação, e eu vou dizer que o ponto mais importante que impulsionou a panificação foi a fermentação natural, né? Essa, sim, é a grande alavanca para movimentar esse setor, para diferenciar, para trazer assinatura, para trazer uma identidade para o pão, né? E, com certeza, os maiores divulgadores desse conceito de panificação são os artesões, aqueles que fazem pães em casa mesmo, né? Porque, quando você olha para a mídia, seja ela Facebook ou Instagram ou outros tipos de mídias sociais, você vê, assim, pessoas muito orgulhosas, muito felizes de conseguir fazer um pão, assim, né? Então, às vezes, você não vê eles fazendo grandes volumes de pães, mas você vê eles fazendo um pão espetacular. E, aí, sim, tudo aquilo que é necessário para se desenvolver um pão, né? Fazer um pão em casa não é tão simples, é simples, mas também não é tão simples assim. E, por isso, isso faz também com que essa história seja tão interessante, né? Porque, quando o cara consegue, é como se ele conquistasse um prêmio, né? Porque fazer um pão em casa não é tão simples. Eu tenho um amigo meu, o Rosivaldo, que ele chorou, ele falou, Ramos, eu fiquei tentando fazer pão durante três meses. No dia que eu tirei o pão e ele saiu com aquele aspecto maravilhoso que ele saiu, ele falou assim, eu até chorei de emoção. Porque a emoção que se tem é realmente fazer aquilo, né? Os pães instagramáveis, né? Que a gente chama até, que são aqueles pães que todo mundo quer compartilhar a imagem, quer compartilhar os alvéolos, quer compartilhar todas as experiências. Existem alguns, vou dizer assim, do meu ponto de vista, existem alguns mitos, assim, que eu quero saltar. Eu vejo as pessoas muito preocupadas com os alvéolos dos pães, com a performance, abrir a pestana, rasgar a pestana, e as pessoas estão preocupadas, eu vejo pouca preocupação com o sabor do pão. E aí ficam falando muito, e a farinha tal, e a farinha aquela, e a teor de proteína, e como que eu... Eu falo, gente, primeiro assim, faz um pão gostoso. Se você conseguir comer o pão e estiver gostoso, não importa a aparência do pão. Se ele estiver gostoso e atender a você, está ótimo. Até porque, assim, pães com os alvéolos bem abertos, assim, nem sempre podem ser bem-vindos também. Se você vai fazer, por exemplo, uma brusqueta com esse pão, os pães com os alvéolos muito grandes, você não vai nem conseguir fazer uma brusqueta, talvez, porque todo o recheio cai entre os buracos. Verdade. Tem que entender, assim, como você pode potencializar o seu pão, de que maneira você pode encantar o seu... As pessoas estão na sua casa, mas também é muito mais se encantar próprio com o que você está fazendo, sem ter que seguir aquela regrinha dos alvéolos, que cabe um dedão polegar, aquela pestana que rasga incrivelmente. Isso, em alguns casos, você pode até, assim, desmotivar quem está começando. Porque fala, pô, não consegui, não consegui, mas não importa, isso é muito pequeno. O pão é muito grande e ele tem um significado muito, muito importante para que as pessoas se desmotivem por esse, que eu acho, pequeno motivo, que é a falta dos alvéolos gigantescos e a falta da pestana. Perfeito, perfeito mesmo. Você sabe que você está falando uma coisa, Elanes, agora, que você tocou num ponto que você pegou bem naquele ponto, o Rosivaldo já estava aqui comigo e ele já sabe o que eu vou falar. Primeiro, você tem razão, o alvéolo é uma coisa que eu morro de inveja. Eu faço pão aqui de brincadeira, a minha agora, o que eu estou tentando fazer é o pão italiano, fazer casca, né? E eu vejo aquele pessoal botando os alvéolos enormes, né? E eu me dá uma inveja, aquela massa batendo toda assim. Eu falo, nossa, mas é o que você falou, precisa ter a característica. Mas o pior de tudo é essa maldita pestana. Porque quando eu faço um pet, ele vem grudado, né? Ele gruda, ela não abre, mas eu tenho que cacar, ficar cacando, que nem como se fosse um serrote, nhoque, nhoque, piscando aqui para abrir. E você tocou bem no ponto. A primeira vez que eu consegui fazer casca, faz umas duas semanas, três semanas, uma semana antes do Rosivaldo vir aqui no escritório, o pão nem ficou tão bom assim. Mas me deu uma felicidade, mas eu falei, olha, consegui fazer casca. Mas é bem isso mesmo, né? É isso, eu que sou amador, não sou profissional. Fala aí, Gustavo. Olha, então, fica a dica do Johannes aí. Inclusive, eu assino embaixo, acho que ele tem toda a razão mesmo. É que o entrevistado aqui é ele. Mas o que ele falou, eu assino, assim, concordo com gêneros e graus. Porque eu até percebo que nos dias de hoje, o pessoal está ostentando o pão de panela. Eu tenho aqui um grupo do Facebook que eu participo aqui. Aliás, eu participo de uns 10 grupos aqui de Levan. E é uma pessoa que quer mostrar mais do que a outra a pestana grande e os alvéolos, né? E a fermentação de não sei quantas horas. Eu acho legal isso, Johannes. Por isso a importância de a gente bater esse papo aqui. Porque, assim como você que tem um nome forte no mercado da panificação artesanal, o próprio Fernando Oliveira, o Fabrício Lima, o Beltrame, o Chimura, essas pessoas que estão mais, assim, como chama lá o seu Luiz Farias, que vai estar depois com a gente também, são pessoas que já têm um mercado já há muito tempo no Brasil e uma responsabilidade muito grande para passar essa mensagem para a próxima geração de padeiros, né? Que eles... A ideia é que vocês realmente passem isso para nós, que eu também me encaixo aí. Eu ainda não sou lá essas coisas, mas também estou engatinhando aí, como disse, andando um pouquinho aí para frente. Mas a gente sabe a carência que é o mercado brasileiro, por isso que o pessoal não deve se preocupar tanto com essa tal pestana, tal alvéolos, e fazer o seu pão com amor, né? O seu pão com carinho, com boa vontade, né, Jair? Que vai dar tudo certo, entendeu? É... A gente precisa de duas coisas muito importantes, Rosivaldo, é assim. Johannes, quantos anos de experiência você tem? Eu tenho 30, vou fazer 30 anos agora. O Rosivaldo tem também 30, 35 anos de experiência, né? Eu tenho dois anos fazendo pão, não é experiência. E aí, é aquela história, eu faço de vez em quando, para testar, e vocês trabalham com isso no dia. Ou seja, é isso que a gente sempre fala, precisa ter paciência, precisa adquirir experiência, experiência, e anos, e anos, e anos, e anos de trabalho, né? É, Jair, mas o que acontece muitas vezes é que, às vezes, a tentativa de chegar num pão com essa pestana, que eu acho maravilhoso, não estou menosprezando os pães de alvéolos grandes, nem menosprezando as pestanas, né? Eu só queria incentivar as pessoas que estão em casa a fazerem pães, mas, assim, muitas vezes, eles querem alcançar esse objetivo e acabam frustrando, e não querendo trabalhar na panificação, não querer fazer mais pão, porque não consegue aquele desempenho, né? E, acima de tudo, o pão, ele... Fazer um pão é 70%, fazer um pão com pestana é mais de 10%. Então, assim, pestana, alvéolos, corresponde a uma pequena fração do fazer um pão. O resto, claro, acho que com as técnicas, com o seu desenvolvimento, você vai conseguindo buscar os melhores resultados. Mas, assim, o caminho é esse. Eu faço um pão, depois eu tento aprimorar ele, e aí eu vou buscando essas técnicas, né? De hidratar mais a massa, de ter mais absorção de água dentro da massa, e aí vou também para a construção de uma fermentação natural, que pode ser um grande segredo, que pode ser um grande... É um grande criador de sabor, né? A fermentação natural. E até mesmo a fermentação natural está diretamente ligada, até mesmo com a estrutura do pão, muitas vezes com o miolo do pão, muitas vezes com o resultado da casca do pão. Então, de acordo com o que eu faço uma fermentação natural, ele tem essas influências também, tanto na carne do pão, como também no miolo. E, claro, sabor e aroma são muito diferentes. Por isso que a gente... Aqui a gente defende muito, sim, que as pessoas que experimentam uma fermentação natural, elas vão para um caminho que não tem volta. Não tem volta? Não tem volta. O cara que... Claro, que negócio? Quando você come um negócio gostoso, dificilmente você vai querer voltar a comer uma coisa... Eu não quero dizer que o pão francês, e a planificação brasileira, são muito frágeis. Cada um tem seu momento. Eu acho que é uma opção a mais que você cria, e com isso você consegue ampliar tanto financeiro, mas também pesquisar o cliente. Eu acho que isso é uma coisa que a purificação artesanal, os homebakers estão fazendo muito bem, muito bem, mas também a padaria está começando a se movimentar também para fazer, atender a essa demanda que vem crescendo. Legal. Legal mesmo. Isso é... Eu estou entrando e saindo, gente, porque quando eu entro, a voz do Johannes fica cortada. Não sei se... É, para mim também está cortando. Quando você... Quando eu saio, você vê que a voz volta ao normal, tá? Mas quando eu aparecer aqui, é para dar piteco, tá? Está à vontade, meu Jairo. Você é que manda, chefe. Bom, ô Johannes, é o seguinte, o que você está achando desses homebakers que estão acontecendo hoje? Parece que muita gente está se envolvendo com a planificação e o que me preocupa são as pessoas que fazem um curso, talvez, de internet, ou fez ele presencial, e essa pessoa já começa a dar aula também e criar influenciadores, ser influenciadores de planificação artesanal. Eu acho um perigo, né? Mas não sei como é que você está vendo isso hoje, mas eu já sei de várias histórias que são absurdas, né? E eu fico muito preocupado com isso. Por isso a razão da gente estar mandando esse recado aqui toda semana, mostrando o pessoal que já está aí há muitos anos, para a gente ter um pouco mais de responsabilidade e fazer algo realmente que seja valioso, né? Respeitando a planificação para que ela seja realmente algo que venha dar valor para a gente, dar valor para o profissional e ser uma planificação mais responsável, diga-se de passagem, de todas as formas. O que você está achando aí hoje dessa planificação aí, essa modinha da panela? Bom, é uma opção, para quem está fazendo pão em casa, é uma opção fantástica, né? Claro que quando você fala assim, antes vamos fazer pão na panela numa padaria, aí você está falando questão de tempo, vai gastar mais tempo, se vai gastar mais forno, mais espaço no forno, isso inviabiliza o negócio. Quando você fala de pão como negócio, aí você tem que olhar com outra visão, né? Porque aí, se você está falando de valores, de dinheiro mesmo, você vai perder, né? Porque a planificação na padaria não consegue fazer pão na panela e nem precisa, porque o forno que se tem numa padaria, você consegue alcançar isso. mas quando você vai para os homebakers, acho sempre, eu sou um defensor assim, de fale bem da padaria, se você está falando bem da planificação, já é um primeiro passo. Porque, assim, a questão da qualidade de quem está ensinando e da capacidade que essa pessoa, porventura, tenha de ensinar pela pouca experiência, eu acho que vai depender muito de quem está recebendo essa informação, depende de quanto essa pessoa ela vai conseguir realmente fazer um negócio virar com essas informações. Porque, se não virar, essas pessoas saem fora do mercado muito rápido, porque, com certeza, assim, os anos de profissão e as diferentes maneiras de se fazer pão, as diferentes pegadas que você tem para tanto na questão de farinha, que são dicas, que são coisas que a gente está acumulando com a experiência, é claro que, talvez, essas pessoas vão precisar ainda. Mas, assim, no meu ponto de vista, eu sou sempre favorável, assim, se você quer falar de pão e você conhece um pouquinho de pão e quer falar sobre o pão, eu acho que é válido, porque tudo isso vai alimentar o setor e vai criar uma perspectiva. Agora, se aquelas informações são importantes ou não, ou são fundamentadas ou não, isso, com o tempo, aqueles alunos vão começar a perceber e vão ver de onde as informações talvez tenham mais valor. Mas, assim, quando eu vejo muitas pessoas que, quando fazem esse tipo de trabalho, elas também segmentam isso aí para o mundo que elas vivem também, né? Por exemplo, quem dá aula de fermentação natural e faz pão em casa, normalmente, os alunos que assistem essas aulas são pessoas que estão em casa. E até eu acho que é um pouco difícil, por exemplo, eu tenho muita experiência em fazer pão em casa, porque eu faço pão em casa. Mas, se você pega um profissional que trabalha em padaria e tudo mais, ele vai encontrar uma certa dificuldade em fazer pão dentro de casa, num fono comum, porque até a questão de volume, de produção, tudo que nós temos dentro da produção é um outro caminho do que o caminho da panificação em casa. É por isso que eu consigo entender perfeitamente que o mundo da panificação digital ou desses homemakers é um muito importante, muito valioso, porque eles estão fomentando, estão mostrando várias técnicas, mas o mundo da panificação, aquela da padaria, do fundo de padaria, é outro, né? Eu acho que, mas agora, se colocar um padeiro dentro de uma cozinha de casa, talvez ele encontre uma certa dificuldade, mas se você colocar um homebaker dentro de uma padaria, ele se perde quase completamente, vou dizer. Totalmente, totalmente. Eu vi recentemente, uma pessoa que eu sigo no Instagram, ela faz uma boa propaganda dos seus pães, tudo, até achei legal, bacana, e eu vi ela fazendo uma aula ao vivo, cara, ela se atrapalhou toda, porque ela viu que não conseguiu fazer aquilo, aquele manejo, porque faltou o quê? Faltou habilidade na técnica de manusear aquilo, né? Uma coisa é você fazer na tua casa ali com calma, com todo o tempo, outra coisa é fazer ali para 20, 30 pessoas ao vivo, ali presencial, a coisa muda de figura, mas o que você disse, assim, o contexto geral, Johannes, é o que manda, eu acho que você deu um recado muito legal, uma visão totalmente, assim, plausível, né, a respeito dessas pessoas aí, que é o que eu estava te perguntando realmente, acho que foi bem explicativo mesmo, obrigado pela tua visão aí, que até fez eu enxergar de um outro modo também. Agora, deixa eu ver o Jair, o Jair, está sumido já. Vou te aproveitar o gancho que você fez, e você conhece o professor Wilson, né, que estava lá no Senac, Senai, você provavelmente deve conhecer ele. Ele veio aqui quando a gente chegou no nosso forno, e aí viemos testar o forno para ver como funciona, e ele falou que, já discutimos isso várias vezes, que o forno varia, a mesma marca de forno, se você mudar de posição, mudar de lugar, você vai mudar a temperatura, o tempo, porque não é a mesma coisa, né? Mas o principal é que ele veio, e falando de padaria artesanal, a gente estava falando sobre fermento natural, que eu sou um assassino de fermento natural, já matei uns 10. Eu vou ter até o filme no Facebook outro dia, do último que eu assassinei. E a primeira pergunta que a gente faz quando você fala de artesanal é levando. Levando na palestra. O professor Wilson veio e falou que ele não usa, levando porque ele usa um produto, você vai me confirmar o nome chamado Omatic, é isso? Não entendi. Ele usa um fermento que é de vocês, da Puratus, que se chama Omatic, não é isso? Omatic, isso. Então, Omatic. Eu adorei, virei fã. Aí eu te faço uma pergunta dupla. O Omatic substitui o Levan e outra. Mais pra frente eu vou te perguntar a indústria, como é que a indústria se relaciona com a padaria e com o artesanal, tá? Se o Omatic substitui esse Levan, pelo que a gente fez aqui, eu achei que sim, mas eu sou inexperiente, eu gostei, tá? E qual o teu conselho? Alguém quer começar a trabalhar com uma padaria artesanal ou começar na brincadeira de pão? Eu comecei porque me entrou um forno aqui no escritório. Putz, adorei, vou cozinhar, mas pão, esse negócio de pôr a mão na massa, eu não tinha a batedeira ainda, é fantástico. Como é que você disse para essas pessoas que querem começar a fazer um pão? Qual o tipo de pão? Como ele procura? Se vira com panela? Se vira com forno de casa? Bom, primeiro, o Authentic, sim, ele substitui uma fermentação natural, mas assim, o nosso princípio aqui na Puraz é sempre respeitar e fomentar as pessoas que querem trabalhar com fermentação natural. O Authentic, ele é um, ele substitui, você tem visualmente, sabor, você tem performances muito semelhantes a de uma fermentação natural. Mas assim, claro que a gente quer alimentar esse mercado com fermentação natural, eu acho muito importante você, como profissional, você criar sua própria fermentação natural, ter essa experiência e é claro, se você em algum momento achar que precisa fazer um volume muito grande de pães, você entrar para uma outra esfera, uma esfera mais comercial, aí sim, acho que tem várias, o mercado e a Poratos tem soluções que atendem perfeitamente esse movimento. Mas assim, a Poratos, ela tem um respeito tão grande pela fermentação natural que nós criamos, nós temos a única biblioteca da fermentação natural no mundo. Por que que uma empresa que faz fermentação natural desidratada, que faz, teria uma fermentação, uma biblioteca de fermentação natural? Só se ela tivesse muito respeito e muita consideração por aqueles profissionais que cuidam da fermentação natural. E isso, sem dúvida nenhuma, a gente tem um respeito e um carinho, a gente quer fomentar as pessoas a fazerem suas próprias fermentações naturais. Claro, a gente sempre está olhando aqui, se a gente falar de indústria, a gente está sempre falando, olhando para um público grande, ou seja, para seja público de indústria, para as padarias, para redes de supermercados, para mercados, enfim. Mas quando a gente vai para o homemaker, para a pedaria artesanal, a gente quer que as pessoas comecem a alimentar a sua fermentação natural, porque isso, dentro dessas fermentações naturais, elas aparecem muitas histórias, elas aparecem muitas emoções também ali, porque assim, é aquilo que você mesmo falou, Jair, quando você tirou o pão, você fica lá sempre tentando tirar pestana, uma casca mais grossa, e isso é muito legal. E essa biblioteca da fermentação natural que fica em Stamvit, na Bélgica, ela não resgata somente as fermentações naturais, mas também resgata as histórias que estão atrás dela. Nós temos uma das fermentações naturais que estão lá, a fermentação natural daqui de São Paulo, que é uma das mais velhas que nós temos lá em Stamvit. Ela tem 107 anos, se eu não me engano, imagina 107 anos de tradição, aqui da padaria Basilicata, em São Paulo. São 107 anos de tradição fazendo pão com fermentação natural. E aí, claro, a gente quer guardar essa fermentação natural deles na biblioteca, é um contrato de confidencialidade, porque a gente não mostra para ninguém como ele faz a fermentação natural dele, a gente alimenta essa fermentação natural com a farinha dele, porque isso é um dos pré-requisitos para que essa fermentação natural seja enviada para a Bélgica, ou seja, por ano ele tem que enviar um saco de 25 quilos, porque a gente alimenta com a própria farinha dele, usando a temperatura, as condições e todos os processos que eles fazem, mas a gente não abre, se você quiser entrar lá para ver uma receita de alguma fermentação natural, isso aí nunca vai estar disponível, nem para ninguém, nem para a gente depurado, é uma coisa realmente muito confidencial, muito séria e de muito respeito, porque se a basilicata pegar fogo e perder a fermentação natural deles, por exemplo, com certeza eles vão poder resgatar essa fermentação natural, porque nós temos um backup dela lá na biblioteca da Massa Amada que fica em São Paulo. Que legal, hein? Nosso respeito respondendo só a questão da Massa Amada desidratada, sim, é uma opção muito prática, muito conveniente, muito fácil de se trabalhar e também, por outro lado, a gente tem um grande respeito, uma grande consideração por quem faz a fermentação natural mesmo na mão mesmo. O Ron Baker, ele tem, ele desenvolveu várias técnicas que são inusitadas para nós profissionais do ramo, por exemplo, aquele no-kneeding process, que é o processo de não sovar a massa. Então, sim, você faz aqueles processos de dobras de massa e tudo mais que na panificação existia isso no passado. Hoje não existe mais, mas hoje esse processo está até voltando para a panificação mesmo, para a padaria mesmo em alguns casos. Se você vai para São Francisco, se você vai para a França, inclusive tem alguns casos na Alemanha, você vai ver esses processos que é de autólise, descanso, dobras e desenvolvimento de glúten e tal num processo mais lento fazendo com que o pão fique mais saboroso, mais saudável. E também depois tem aquela questão como assar um pão no forno em casa e o dutch oven, que é aquele processo de usar uma panela de ferro, pode ser usado também para isso. Importante lembrar que assim, o pessoal fala, nossa, a panela de ferro tem que ser daquelas caras, não precisa ser daquelas caras. Pode ser uma panela de muqueca, pode ser um jarro de planta também, aquele jarro de barro que não tem tinta. Pode ser a panela de barro? Pode ser jarro de barro, ele tem um buraquinho em cima, só colocar uma massa ali, só colocar uma massa em cima para não sair o vapor e você tem um dutch oven ali. Então, assim, você pode ter diferentes maneiras de assar seu pão sem ter que gastar fortunas, de maneira criativa e muito legal. Recentemente, o José Valde, eu fiz também uma série de pães assados na churrasqueira, tanto pães doces como pães salgados. Fiz ciabata, e se você olhar depois no Instagram lá, você vai ver, são pães com alvéolos maravilhosos também, sabe? E farinha, eu compro no supermercado, não sei nem a marca de farinha que eu uso, é uma marca que eu uso de farinha no supermercado, eu compro farinhas importadas. Então, assim, você tem diferentes maneiras de assar pão, não só dentro do forno, que todo mundo fica com essa tiçada com isso, e isso também me levou, Rosalda, a desenvolver uma técnica aqui de falar assim, como assar pão fora do forno? E aí, eu desenvolvei, até hoje, cheguei a 48 maneiras de assar pão sem ser no forno. Nossa! Assar o pão já no ferro de passar roupa, no secador de cabelo, na lupa, já viu? Assar pão na lupa? Não. Assar pão na lupa, é claro, demora pra caramba, demora 40 minutos passar um pãozinho de 50 gramas. Haja som pra poder fazer na lupa aí. Oi, Rosalda. No forno solar, também já fiz o pão no forno solar, já fiz na trempe do fogão, na churrasqueira, na vala, no cupim, aqueles cupinzeiros, aqueles formigueiros. então, assim, não pode ser limitado a só isso, tem que experimentar, planificação é isso. Tem que fazer um livro disso, não sei se você já tem, tem que fazer uma... mas é... Isso é legal, isso é legal. Eu postei, eu repostei esses dias no meu Facebook, justamente uma... tem vários... são fornos no chão, é uma broa portuguesa que a mulher faz, e ela levanta, assim, do chão, coloca o pão, bate aqui a terra e tira. Ela é tipo uma tampa no chão e tem a lenha em volta, é muito primitivo, mas é muito legal ver aquilo, é bacana o que você está falando aí, e é interessante esse assunto, porque as pessoas ficam presas naquilo que é comercial, que é aquele forno perfeitinho, quantidade de vapor certa, tudo redondinho, e aí você está dando aí 48 opções de forno para fornear um pão. Eu tenho uma missão para você daqui a um tempo, o Jairo sabe, a gente tem que assar um pão muito grande, de três metros aí, precisar da tua ajuda depois, então, de umas dicas aí. Maravilha, vamos tocar isso aí junto. Mas assim, até mesmo... É uma churrasqueira, é uma solução, depois a gente vai conversando. Isso não é possível. A minha cabeça está pirando já aqui, a minha cabeça está pirando aqui, Jairo. A gente pensou igual, você falou da churrasqueira, acendeu a linha dele, acendeu a linha dele, pode ser uma solução, vamos conversar. Eu tenho um amigo, eu tenho um amigo que está fazendo, ele está fazendo aquele choripan, e ele está assando, ele assa, quando ele faz eventos mesmo, ele assa a massa do pão e a salsicha junto, então, assim, ele faz, então, fica super interessante, as pessoas ficam encantadas, e ele já mostrou, assim, filhos de 80, 90 pessoas esperando para comer um pão assado na churrasqueira junto com a linguiça, e ele bota lá o chimichurri por cima e está vendendo horrores. Então, assim, são maneiras diferentes, que já são inusitadas, que podem ser adaptadas para a planificação. Aí você vai falar assim, Johan, esse pão fica maravilhoso, brilhante, igual de padaria, eu falo para você claramente, não, não tenho nenhuma vergonha de fazer pão feio, eu tenho vergonha de fazer pão ruim, pão gostoso. Boa, boa. Você sabe que você falou uma coisa interessante, serve de, foi bom tocar nesse assunto aí, porque até serve de uma dica, tem uma confeitaria lá em Taiwan, que são de conhecidos nossos lá, do pessoal, do Dona Viviane, que trabalha comigo, eles levantaram o movimento deles com a torta de maçã, é uma torta de maçã folhada, e o que acontece? A torta é muito feinha, então não tem apelativo, não tem apelo visual, o que eles fizeram? Eles tiveram a ideia de fazer a torta seca de maçã, e na hora que o cliente comprasse, eles colocavam o recheio de creme, aquele creme francês, sabe aquele creme de, creme francês bem gorduroso, lá de creme de leite, e manteiga? Então, isso hoje é uma febre em Taiwan, eles pegam aquela tortinha de maçã folhada, recheia na hora que o cliente pede, a torta sai quente, o recheio é frio, e aí polvilha o açuquinho por cima, meu, faz uma fila assim, de umas 15, 20 pessoas, todos os dias, todos os dias, levantou, levantou um movimento, por causa de uma ideia, porque aquela tortinha de maçã, ela é muito feia mesmo, não tem apelo visual, então a pessoa que não conhece, ela fica meio receiosa, de comprar aquilo, então o dono teve uma ideia de fazer o recheio, igual a gente é o churros, ele recheia o creme na hora, e virou uma moda em Taiwan, hoje está na moda fazer a torta de maçã recheada com o creme francês, lá em Taiwan, por causa dessas ideias aí, olha que interessante, é uma coisa fora da caixa, né, Reisvaldo? Fora da caixa. Oi, João, deixa eu te fazer uma pergunta, você falou de farinha de trigo, Jair, quando você quiser perguntar, fala aí, tá? Eu só queria que ele depois comentasse alguma coisa, que é essa parte, que o bom de ele estar na indústria, e ele ter noção, legal, entender muito de padaria, padaria artesanal, de bom artesanal, é poder juntar isso, e falar como é que a indústria, ajuda, ou até que ponta, essa padaria artesanal, eu estou tirando, que padaria artesanal, é aquele cara que está começando em casa, está começando a fazer as coisas, porque dentro da padaria, a padaria artesanal, querendo ou não, querendo, vira um pouco industrial já, tá? Mas como é que a indústria, como é que, por exemplo, curatos, como é que uma anaconda, como é que essas empresas grandes entram e participam, e como o padaria artesanal participa na vida da indústria, para poder começar um pequeno negócio? Ótima pergunta, ótima pergunta, porque, eu até tendo, assim, mais informais, como estou em alguma feira, alguma coisa assim, eu vejo vários profissionais desses, que estão partindo do, do pão feito em casa, para começar a atender clientes, quando você transforma o seu negócio, que era artesanal, né, faça um pouco volumes, em uma escala um pouco maior, o que você tem que preocupar é ganhar dinheiro, claro, porque você vai viver disso, isso é o ponto número um, porque se você se ater a todos aqueles processos, que você tinha antes, e aí começa a corrida, né, é claro, se você falar assim, não, eu consigo vender meu pão a, a 35, 40 reais a unidade, aí, continuo fazendo do jeito que quero, mas vai haver naturalmente uma pressão da sociedade, ou dos seus clientes, de fazer com que seu preço, né, caia, que você seja mais barato, e aí você tem que começar a usar algumas técnicas, você tem que usar alguns equipamentos, você tem que usar algumas ingredientes, como farinhas, como, que talvez saiam bem fora daquilo que você fazia artesanalmente, eu estou falando porque, às vezes eu tenho amigos que fazem pão em casa, eles compram farinha francesa, farinhas italianas, e fazem pães em casa, ficam maravilhosos, mas quando começa a entrar para o negócio, essas farinhas custam talvez, três vezes mais caro do que a farinha nacional, então, assim, você começa a achatar o seu, o seu faturamento, a sua lucratividade, quando você trabalha desse jeito, mas se você consegue agregar todos os valores em cima disso, aí continua desse jeito, maravilha, mas normalmente você precisa se adaptar a uns ingredientes mais baratos, ou ingredientes mais simples, ou ingredientes locais, e aí isso vai ser necessário para que esse sujeito se adapte, porque, senão ele vai trabalhar, o que acontece muito é que, esse tipo de profissional começa a trabalhar, fica entusiasmado, fica super feliz, se encontra numa profissão, mas ele não ganha dinheiro, e aí daqui a três, quatro anos, daqui a três anos, ele percebe que aquelas férias que ele fazia, quando ele era publicitário, ou quando ele era advogado, ou quando ele era alguma coisa, ele não está fazendo, porque não está sobrando dinheiro, porque não está difícil, porque está trabalhando demais, aquilo que era gostoso acordar de madrugada, começa a ter um certo peso, porque você transformou o seu hobby numa profissão, então, assim, todos esses pontos precisam ser ponderados, e você precisa realmente colocar isso na balança para saber se você quer seguir essa profissão ou não, porque é que nem eu, fotógrafo, eu compro uma máquina bacana ali, tiro uma foto ou outra, mas quando você vira fotógrafo profissional e tem que fazer, vou dizer assim, um trabalho de fotógrafo que eu não sei muito bem, mas fala assim, casamento, casamento, você tem que passar a noite inteira, fotografando os caras, você tem que ficar sobra, enquanto está todo mundo bebo, dançando lá na pista, se divertindo, você está achando, assim, é legal? É, mas passar a vida inteira fazendo isso, é legal? Tem gente que acha, porque se incorporou o profissionalismo dentro daquele hobby, e sim, mas a planificação tem isso também, então, essas pessoas que querem ampliar seus negócios, elas devem enxergar de uma maneira mais ampla, e não tão, muitas vezes, tão radicais, como elas acreditam ser naquilo que elas fazem naquele momento, porque você precisa ser flexível para reduzir custos, flexível em processos, em alguns casos, porque você fala assim, não, minha fermentação dura 24 horas, eu falo assim, imagina você fazer 500 pães, fermentando 24 horas, então, assim, nossa, você não vai dormir, porque você vai ter que trabalhar a vida inteira, e aí eu vejo muitos profissionais que, quando entram nesse métier, ficam super encantados, eles falam com um tom muito, é muito gostoso escutar a maneira que eles falam, que eles se encontraram na profissão, mas, daí, a pouco, eles vão falando, ah, então, a minha filha casou, e eu não pude participar do casamento até o fim, porque eu tive que fazer pão, ah, o meu filho fez aniversário, e isso, em alguns momentos, soa até um pouco bonito, como um sacrifício, mas isso depois tem um preço, porque você fala, pô, na minha profissão normal, eu queria tirar 30 dias de férias, e dentro desse negócio, você não consegue tirar, se você não se organizar, por isso que é importante, todas essas homebakers, que querem transformar isso num negócio, é ponderar em tudo isso, e, e aí, avaliar se vão, né, para cima, ou não, porque vai pagar, vai ter o seu preço, né. Perfeito, e, Rani, se eu fazer uma pergunta, sobre farinha, que você que conhece fora do mercado brasileiro, o que que tu acha aí, eu sei que para a gente, falar de farinha brasileira, fica difícil a gente comentar aqui, porque a gente conhece todo mundo, né, mas, assim, eu estou vendo, esse movimento, como eu te falei, eu participo de alguns grupos de Levan aqui, e cada um quer mostrar, a sua marca de farinha melhor, então, o cara trouxe na da Itália, a sua, o outro trouxe da França, da Alemanha, trouxe lá não sei de onde, e a gente tem no Brasil, aí, mais de 100 tipos de categoria de farinha diferente, coisa que lá fora não tem, lá fora tu tem 3 tipos de farinha, 4 tipos, assim, geralmente tem a, 3, 4, 5 categorias, que dominam o mundo todo, aqui nós temos aí, uma farinha específica, para cada produto, né, e às vezes, muita gente não sabe disso, e eu vejo que tem muita farinha, no mercado nacional aí, que é muito de excelência mesmo, talvez falta um pouco de conhecimento, mas o pessoal ainda tem essa, ainda tem isso na mente, que só a farinha de fora, é a farinha boa, o que você acha disso, é isso mesmo, Johannes? Ah, sim, a farinha, principalmente as farinhas europeias, assim, elas têm uma, têm vários benefícios, que, tipo, é controle de pesticida, é questão também de colheita, de desempenho, de proteínas, e tudo mais, mas, quando eu volto para o pão, vejo a essência que o pão tem dentro da, do cotidiano das pessoas, ele é um alimento simples, ele precisa ser simples, ele precisa ser factível, ele precisa ser comercializável, e aí, eu sempre parto do princípio de que, eu preciso trabalhar dentro de uma realidade, em que eu consiga transformar a minha profissão em um negócio, e aí, eu vou, claro, voltar para o mercado nacional, incansável, mas, aqui no Brasil, nós temos farinhas, projetos de farinhas bioorgânicas, projetos de farinhas orgânicas, nós temos uma variedade muito grande ainda, muito grande de qualidade de farinhas diferentes, que a gente pode trabalhar, então, assim, quando eu vou fazer alguma apresentação, eu sempre uso a farinha do cliente, ou então, a farinha do, né, do local onde eu estou, porque eu preciso transformar isso dentro de uma realidade, para que aquelas pessoas que estão assistindo, elas possam enxergar que é factível fazer isso, então, alguns falam, ah, não, mas a farinha brasileira, ela é toda, é o, eu tenho um, eu gosto muito das farinhas, eu trabalho só com farinha nacional, praticamente só com farinha nacional, e quero dizer que eu não tenho absolutamente nada contra as farinhas importadas, muito pelo contrário, se eu pudesse ter essas farinhas aqui com um percentual mais alto de proteínas, para ter algum desempenho melhor, eu asteria, mas quando eu falo de aplicação na minha vida, que é praticamente fazer negócio com pão, eu vou para os munhos nacionais, que eu vou falar para você, Rosvaldo, eu não tenho, eu não, não, não traz nenhuma frustração para nenhum cliente, quando eu faço um pão com farinha nacional, muito pelo contrário, eles chegam para mim e falam, ah, foi com farinha importada, não foi com farinha importada, eu nem sei o nome da farinha, mas foi com aquela farinha, porque às vezes os processos ajudam a você potencializar algum desempenho, que você consiga talvez de uma maneira mais fácil usando uma farinha importada, mas não que a farinha nacional não consiga chegar nesse resultado. E assim, farinhas fantásticas, eu estou falando de, lá no Paraná, por exemplo, tem várias farinhas muito legais, aqui no interior de São Paulo, estão fazendo uma plantação de trigo, que vão depois moer, então assim, são histórias, e são, são, são trigos que, nossa, que contam uma história mais do que nada, que para mim, isso é um dos grandes, do grande potencial que tem na planificação, assim, o quanto você pode enriquecer contando as histórias, imagina você comer uma farinha que é plantada aqui em São Paulo, que é totalmente integral, que é totalmente, e as pessoas que estão por trás disso, são pessoas muito sérias, e muito competentes também, sabe, não são pessoas que querem lucratividade, que querem envenenar, eu conheço vários donos de moinhos gigantescos, que estão preocupados com todas as, tudo aquilo que uma dona de casa está preocupada também, então assim, é muito legal, às vezes, ficar condenando a indústria, é claro que a indústria, ela precisa mecanizar vários processos, mas assim, não quero também menosprezar a indústria, falar, não, aquela farinha que é feita, né, é boa, e o resto é ruim, todas têm o seu valor, todas têm as suas aplicações, e basta você saber escolher, e aí aproveitar a melhor performance de cada uma delas. Cara, muito show mesmo, legal, é muito bom ouvir isso de você também, porque é uma pessoa que conhece lá fora bem o mercado internacional, isso traz muitas coisas boas para a gente, mas fala um pouco para a gente aí também, como você foi, você foi recentemente também, você foi técnico da seleção brasileira, no Mundial de Pães, não foi? E como foi lá, o que tem de novidade lá, você acha, para contribuir com a nossa planificação brasileira, falando já em produtos internacionais, você vê alguma coisa de novo lá, alguma coisa que possa vir para cá, e a gente fazer alguma coisa nova aí? Legal, bom, primeiramente é o seguinte, eu participo de uma organização que se chama Ambaçadores do Pães, os Ambaçadores do Pães criaram o Campeonato Mundial, que é o Mundial do Pães, e o principal intuito do campeonato não é desafiar os países, é promover a planificação, é criar um palco para que essa disputa seja um pano de fundo de que cada país consiga se mostrar, esse é o principal objetivo de tudo, não é ver quem é o melhor padeiro do mundo, e sim como eles estão fazendo, como cada um trabalha, como, é claro que existe uma competição interna, mas não é o mais importante, o mais importante é realmente a transmissão de conhecimentos e tal, e aí, eu sei embaixador do, o embaçador do Pães, que é uma entidade global, eu sou representante aqui no Brasil, sou membro já, fazem uns 12 anos, 11 anos, 10 anos que eu sou membro, dos embaçadores do Pães, e aí, a gente fez até um campeonato aqui no Brasil também, onde o Fernando Oliveira foi, ficou em primeiro lugar, e a ideia era essa, promover a planificação, promover os profissionais, fazer com que as pessoas pudessem ver o que a planificação pode atender, porque quando você vai num campeonato desse, você vê tanta coisa tão diferente, e tão bonita, que a gente acredita veementemente que a gente consegue, primeiro, melhorar a qualidade da planificação, mas muito mais do que isso, trazer novos profissionais para o nosso setor, que é, que anda defasado, porque as pessoas, às vezes, quando querem virar padeiro, elas falam assim, não, vou começar com padeiro, depois vou virar confeiteiro, como se fosse um crescimento, a planificação tem o seu valor e o seu crescimento, a confeiteria tem o seu valor e o seu crescimento, a chocolateria tem o seu valor e o seu crescimento, mas muitas pessoas acham que é o seguinte, primeiro eu vou virar ajudante padeiro, depois eu viro padeiro, depois eu viro confeiteiro, e aí, eu vou virar chocolateria, então, assim, é bobagem, a planificação tem base suficiente para qualquer tipo de profissional se tornar, ter o seu glamour dentro disso, e esse campeonato foi feito para isso. A gente viu várias ideias muito legais, principalmente dos países asiáticos, na verdade, de todos os países, usando machá, usando diferentes ingredientes, inclusive nutritivos, o Peru, cada um traz uma peculiaridade que com certeza são aplicadas aqui no nosso país. A gente até mesmo aqui na Purados, quando eu participei, na minha época, em 2011, eu fiz um pão de banana verde, biomassa de banana verde, a gente chegou na época até cogitar fazer uma pré-mistura, olha para você ver, a ideia é que vai tomando um peso, vai tomando uma força tão grande que começa a mobilizar até mesmo a indústria, na época nós não lançamos esse pão, mas a gente ficou, fizemos vários testes para tentar lançar essa mistura, porque isso é o que a gente gostaria de fomentar mesmo, esse questionamento, é fazer como que eu posso fazer para ajudar o setor, porque esse é o nosso principal objetivo, não ficar olhando para internamente, para falar, eu quero ser o melhor do mundo, mas o que eu posso mostrar para o mundo, como eu posso contribuir, como o Brasil pode agregar, e quando a gente volta para o mercado de teatro, que são os principais competidores do ramo, a gente vê que os países de teatro têm uma presença muito forte, e um desenvolvimento forte, Taiwan é um deles, quando eles começaram a participar de campeonatos, eles começaram a fomentar a indústria, começaram a fomentar os profissionais, angariando novos talentos, e modificando, e essa percepção é visível em Taiwan, quando eles começaram a fazer campeonatos, por isso que aqui no Brasil, a gente está buscando sempre que possível fazer os campeonatos, para poder, né, fazer o mundo, para o nosso dia a dia mesmo. Você tocou num ponto bem, bem importante, que aí você entrou no cerne, no nosso objetivo, a gente criou esse evento, tanto que o conceito foi até debatido com o Eduardo Beltrame no passado, a gente bateu agora com o Rosivaldo, e você falou exatamente isso agora, a feira, o que a gente está criando, se chama Encontro Internacional de Padeiros Confeiteiros Artesanais, a gente já está assumindo que o padeiro, ele é confeiteiro, ele pode ter um foco mais forte no pão, mas ele tem condições, ou ele pode, ou já deveria, trabalhar com doces também, com a confeitaria, a gente já está usando esse conceito, e outro conceito que é em cima do que você está falando, é o evento para promoção da profissão, então não é uma feira voltada para a padaria, até é, a gente quer que as pessoas estejam lá expondo, mostrando os produtos, mas a ideia é reunir os padeiros, reunir os profissionais do pão, da confeitaria, para debater técnicas, debater coisas novas, poder profissionalizar mais, e fomentar essa área, que na verdade, com a industrialização toda, até acabou sumindo um pouco, virou uma coisa muito comum, você pega hoje, o maior exemplo que eu falo, são as padarias mesmo, você pega o pão francês, é difícil você entrar numa padaria, que o cara fez o pão francês, a grande maioria já comprou congelado, de algum lugar, e só havia espaço, para a gente fazer em casa, num esquema menor, bem menor, voltar àquela padaria, de 30, 40 anos atrás, onde você ia na frente, e lá tomar um pingadinho, um pão com manteiga, e um pãozinho, ponto, e o resto era resto, hoje em dia não, hoje as padarias, hoje são grandes estabelecimentos, com restaurantes, com mini mercados juntos, e o pão acabou ficando, talvez até em segundo plano, com certeza, não com o pensamento, mas com certeza no faturamento, certo? Numa padaria, no faturamento do pão, perto do faturamento do restaurante, ou do mercado, é desse tamanho, comparado com o faturamento mensal, o que a gente está tentando promover, e aí eu preciso de pessoas como você, como o Rosivaldo, profissionais da área, padeiros mesmo, para a gente poder fomentar, e explicar, olha gente, o mercado existe, o profissional é necessário, se não para uma indústria, mas para você, para poder fomentar esse mercado, que está, entre aspas, abandonado, né? Maravilha, perfeitamente, adoro essa ideia, isso é importante, para desenvolver o mercado, o setor, angaria novos, profissionais, isso tem tudo a ver, com o desenvolvimento, do nosso setor, pela iniciativa. Nós temos só cinco minutos mais para falar, o Johannes, eu queria aproveitar, se você ficou um tempo curto, porque eu falei que o papo ia ser bom, e que a gente ia se prolongar, mas você contar um pouco do seu projeto, que você está tendo com a Anaconda, e com o Shimura, tá? E para dar tempo de você falar um pouco do projeto, a gente voltar e encerrar, porque faltam exatamente oito minutos. Maravilha, bom, esse projeto surgiu através de uma conversa, que eu tive com o Rogério, ele mandou umas imagens do Pacaembu, sendo construído ao Hospital de Campanha, e aí, naquele momento, eu falei, Rogério, esse pessoal não vai precisar de comer pão, não? Aí ele falou, ué, eu falei, não dá para a gente ajudar esse pessoal aí? Ele falou, cara, acho que dá, eu falei, vamos buscar o contato dessas pessoas e tal, aí ele começou a mobilizar os contatos dele, e eu com os meus, os profissionais, o Rogério entrou em contato com algumas empresas, e aí, esse pool de empresas que topou participar, né, que são várias empresas, eu não vou lembrar o nome de todas elas aqui, mas, assim, estão várias empresas do segmento, inclusive, uma delas é a Puratos, né, que contribuiu muito com pré-misturas, para a gente puder fazer esse volume. A ideia começou fazendo, nós começamos já domingo, a gente pensou, quarta-feira já tinha a primeira doação sendo feita, ou seja, foi muito rápido, a gente pensou e começou a agir muito rápido. E aí foram 300 pães, a primeira doação. Até sexta-feira já tinham 1.200 pães, e hoje a gente está fazendo 4.500 pães por dia, para serem entregues em diferentes hospitais. A gente estava atendendo somente cinco hospitais, porém, hoje, de instituições, virou uma coisa tão bonita, tão grande, que são quase 15 instituições. Tem um amigo do Rogério, que pegou um caminhão emprestado de alguém que ele conhece, botou pães lá dentro, falou, deixa eu ajudar vocês aí, eu tenho umas entidades aqui, tem grupos que precisam, e aí ele leva 5.000 pães duas vezes por semana para serem entregues em diferentes instituições. Então, vocês não acreditam como o pão é tão importante nesse momento para as pessoas, e como a gente recebeu tanto carinho e tantas boas energias de todos os pessoais, tanta gratidão de todo mundo que recebeu esses pães. Muitos, quem tem buscado esses pães são os próprios médicos, inclusive, tem um diretor do hospital vai lá buscar os pães, ele bota no carro dele, você vê que existe um comprometimento de todo mundo para essa ação, não é só, ah, não, peraí, vou mandar um motorista, eles mesmos estão indo lá buscar os pães, eles mesmos estão entregando, depois eles mandam foto, quando possível, eles fazem todo o trabalho, está sendo uma honra gigantesca. Primeiro, dividir isso com o Rogério, que é uma grande personalidade da planificação, uma das tantas que nós temos, como o Fernando Oliveira, como a Papola Ribeiro, como tantas outras instituições, e também dividir isso com as outras empresas, que é a Lactalis, a Flashman, que é a Irix, o Ratos, que é a DeMauri, Prática, um dia padaria, um dia padaria, não conheço também, se quiser alguma, por favor, me perdoem, mas é em prol do Brasil, isso aí, não é em prol de uma empresa ou de outra, e sim em prol do Brasil, é claro que a Purato, você entrou de cara com isso, primeiro cedendo uma parte do meu tempo para isso, porque a gente começa quatro horas da manhã, quatro e meia, começa a produzir os pães, e eu vou até dez horas da manhã, mais ou menos, depois disso, eu tenho minhas atividades normais dentro da empresa, continuo trabalhando, desenvolvendo os negócios, mas esse é uma coisa que eu faço com a maior alegria, sabe quando você vai pescar de madrugada, e fala, estou aí, estou acordando de madrugada, mas estou fazendo uma coisa que eu adoro, é o que eu estou fazendo, estou acordando de madrugada, nós vamos precisar encerrar, porque vai acabar, se não eles cortam a gente, deixa eu só falar que a gente, nós da IPCA, já estamos, se vocês precisarem, quiserem, nós temos um carro aqui no escritório, para fazer a entrega, me dá um toque, quando a gente é fora do ar, me fala, me chama, a gente pode pôr essa descrição, a gente é disposto a ajudar, eu acho bem legal, eu acho bem interessante, eu vou me despedir já, muito obrigado, Johanes, obrigado, Rosivaldo, nós temos aí mais quatro minutos, três minutos, antes que corte, para o Johanes se despedir, para o Rosivaldo se despedir, e qualquer coisa, nós estamos aqui, qualquer informação, quem quiser, é info, esqueci de botar esse banner, info arroba eipca.com.br, e as inscrições estão abertas, e gratuitas, para o nosso setor, estou chamando de nosso já, para eipca20.com.br, Johanes, obrigado, o microfone é seu, correi, obrigado pela oportunidade, que vocês me deram, de falar com vocês aqui, desejo sucesso, nos empreendimentos de vocês, Rosivaldo, você tem uma grande admiradora, sou eu, gosto muito do seu trabalho, o trabalho que você fez, para desenvolver a planificação também, todo mundo que leva a bandeira do Brasil, e leva a bandeira da planificação, com certeza, tem um respeito muito grande por mim, e seu irmão é um cara muito legal, trabalha com a gente aqui, e o Assis puxou a família mesmo, já vi que a família só tem gente boa, obrigado pela oportunidade. Johanes, obrigado, obrigado, Jairo, quando acabar, pode me cortar, obrigado Gabriel, Patrícia, Jairo, especialmente o Johanes, a por atos, pelo dia de hoje, foi muito bacana esse papo, parabéns pela iniciativa das doações, se você aceitar, amanhã eu posso ir com o Assis, dar uma força aí, porque, já que eu não tenho caminhão, pelo menos eu posso ajudar, colocar os pães, na assadeira, eu sei que é de madrugada, mas eu posso ir, se tiver amanhã, eu vou lá com o Assis, e a gente faz também, arrumação na bandeja, pelo menos isso, para falar que ajudou em alguma coisa, estou aqui à disposição, obrigado, obrigado, Jairo, obrigado todo mundo aí pela força, viu, e até a próxima, se Deus quiser. Johanes, eu também, o que precisar de ajuda, pode pedir, só não me pede para abrir pestana, ou para cuidar de fermento natural, fermento natural killer, já batei uns oito, pestana, quando eu corto, gruda tudo na lâmina, o resto, nós temos um carro aqui disponível, uma pequena, uma montanazinha, mas se precisar de ajuda, precisar para entrega, não exita, liga, me fala, eu mando lá alguém, eu vou eu lá mesmo, pego, e entrego para quem tiver que entregar, tá bom? Valeu gente, obrigado, a gente se vê na feira, a gente se vê antes, mas, por favor, se inscrevam, o Johanes também já foi convidado para ir para a feira, o Rosivaldo que está cuidando disso, e lá a gente vê se consegue fazer um pão assado na churrasqueira. Gostei. É com Deus, tá? Tchau, obrigado. Obrigado, até mais. Até mais. Tchau. 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 Tchau.